Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. É isso aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, gente. A gente vai fazer o chá revelação da minha cunhada. É isso aí. E a gente foi convidado também pra ser padrinhos da criança. É isso aí. Alguns meses atrás meu cunhado ligou pra nós, né amor? Isso, gente. Fez esse convite. E a gente ficou muito feliz. E hoje nós vai descobrir o sexo da criança. Isso. Estamos muito ansiosos. Com certeza. Então eu vou mostrar tudo pra vocês aí. E vai descobrir junto com a gente qual que é o sexo. Beleza? Bom, o que você acha que é? Eu acho que é uma menininha. E eu acho que é uma menina também, gente. Com certeza é uma menininha. E se eles já tem o Matheus, então que venha uma menininha. Um casalzinho pra completar aí. Mas o que Deus mandar, né gente? Que vindo com saúde é o importante. É isso aí. Curte aí. Se inscreva no canal. Deixa o like. Estamos com uns a 500 inscritos, gente. É isso aí galera. Dá uma força pra nós aí. Compartilha com seus amigos, tá bom? Com todo mundo. É isso aí galera. Curte o vídeo. Gente, aqui é a Monalisa, ó. Oi pessoal. Coração a mil. Super ansiosa. O que você tá achando que é? Nossa, eu tô muito em dúvida agora. Antes eu tinha certeza que era menina, mas agora eu tô em dúvida. E aí Victoria? Ah, eu acho que é menina. Pode fazer uma votação aí, gente. Gente, coração tá a mil, hein? Nossa, eu tô bem feia. Foi pra mim, foi pra mim, foi pra mim. E aí Anselmo, o que é que você acha que é? É, eu acho que é menininha também, né? Menina? É, mas só que o pai tá muito cegado. Menina. Menina? É, o meu tio. Precisa falar? O que é que você acha que é o neném da sua mãe? Eu acho que é menino. Menino? E aí Pedro? Eu também acho que é menino. Menino? E aí Juiz, o pai da criança, gente, ó. Gente, ele não pode falar porque ele é o único que sabe, tá bom? Vamos lá ver o Gustavo. Vamos ver o que o Gustavo vai achar. Gustavo, o que você acha que é o neném da Mona Lisa? O que é, menina ou menina? Menina. Menina? Aê. Aí gente, ó, votação pra menina tá grande aqui, viu? Daqui a pouco a gente volta com vocês. Aê, gente, a minha sobrinha, Nayara. Oi. Vocês não conhecem ela aqui porque ela não conheceu ainda, gente, ó. E aí, Nayara, o que você acha que vai ser o neném? Eu acho que vai ser outro menino. Outro menino? Olha, gente, ela acha que é o menino, o Matheus também acha que é o menino. Vamos ver, né, o que vai ser. Por enquanto o menino tá ganhando, hein? Vamos ver, né, gente? Eu acho que é o menino. É isso aí, vamos ver, né? Pessoal, chegou o Eduardo aqui agora. Eduardo, qual vai ser? Aparecendo aqui de novo, né? Mais uma vez, isso aí já virou sócio de caralho, já. Ah, assinante prêmio. A esposa já tá aqui também, ó. Para aí, Patrícia. E aí? Quero, vamos ver de novo. Vamos ver de cá. O que vai ser o século? Alô? Ah, eu acho que vai ser o menino. Eu sou melhor de cara, hein? É pior, ó. Tem que ser, né? O menino merece, né? Você é um casalzinho, né? Ele merece, o menininho merece. Eu acho que merece o menino, não merece, não merece, não merece, não merece. Tem que pagar um pouquinho também, né? Tem que pagar um pouquinho. Enquanto isso, a mãe é ansiosa. A mãe tá preocupada, não. E você, pede? O que você acha de mim? Oi, gente. Voltei aqui com vocês, ó. Já pintei o rosto, né? E a Reynada chegou também. Oi, pessoal, tudo bem? Precisa nem falar o que ela quer, né? Ela cabe. Menininha, né? Tomara que dê certo, né? Ah, é isso aí, gente. Vamos ver, né? E aí, galera, estamos aqui também com os pais da Mona Lisa, que chegou aqui. Esse é o Zete, a Tânia. E aí, Zete, o que você acha que vai ser? É o muñezinho. É o muñezinho? E você, Tânia? Também. Esse aqui é o sobrinho da Mona Lisa, ó. Quem é você? Rodrigo. Esse é o Rodrigo. E esse? Não é Vertigem, viu, gente? É James mesmo. O que você acha que vai ser? Menino. É o menino? E você? Também menino. Também menino? E o pai? O que ele vai ser? Os dois. Nem? É isso aí, galera. A turma toda aí, ó. Daqui a pouco, hein? Já vai dar mais volta com vocês aí. A namorada na área chegou aqui também. E aí, qual vai ser o sexo? Vai ser menino. Vai ser menino? Mais um pouquinho. Resolveu ajudar o Juninho? É mesmo? Não demorou. Ele tá falando que vai ser um menino. Vamos ver, né? Eu acho que ainda é rosa. É menino. É menino? É menino. Você também, né? Não demorou. Vamos ver. Acho que não, hein? A cantinha tá ficando pronta, ó. Olha esse feijão. Gente, muito lindo, ó. Fumacinho que tá saindo aí, ó. A carninha que tá fazendo a janta hoje. A carninha tá ali, ó. A panela já também. Arrozinho, ó, tá? Daqui a pouco tá pronto. Esse daqui é o Cauã, ó. Fala aí, Cauã. O que você acha que vai ser do menino na luta? Eu acho que vai ser menino. Menino! Vamos ver, hein, gente? A votação pra menina tá muito grande aqui, viu? Então tá. Agora vai estar carado também, ó. Tá, Belezão? E aí? É, eu tô achando que vai ser o meu sim, tá? É, mas eu acho que o menino vai ser agora fornecedor. O Lázaro sabe? Eu acho que o Lázaro sabe. O Lázaro que sabe. É azul, Lázaro? Menino! Eu acho que os dois combinou aí, né? Alessandro, porque um tá de rosa, o outro tá de azul. Os dois já sabem, tá só matando o Miguel. Quem tá com a bexiga preta? O Álvaro. Quem achou a bexiga preta? Eu, então eu não sei quem vai ser, hein. Eu, ele tá sabendo também, gente. Eu acho que o que ele é Miguel, viu? O que é, galera? Tá ficando pronta aí? Eu não vou fazer. Já tá carado já também? E aí, tem só. Camelas do fogo. Já tá pronto, ó. Chegou o Thiago. Tomou da Marisa. E aí, o que vai ser? Eu acho que é menina. Mais um pro nosso time, gente. Ó, mais um. Tem que ser, né? Tem que ser. Vai ver mais uma menina pra galera aí. Né, Julinho? Mais uma menininha. O Juninho falou que é menina? Não, o Juninho não falou nada ainda. O Juninho tá de conversinha aqui. Ah, é. Tem que ser menina, né? Tem que ser menina. Tem que ser menina. Mas, gente, de novo. O que vai ser, Matheus? Mudou de opinião, Matheus? Matheus mudou de opinião, Matheus? A menina vai ser menina. A menina vai ser menina? A menina vai ser menina. O Rosa tá vencendo. É isso aí, galera. Valeu. I wanna fly over mountains. I wanna reach the end. I rise up from the ashes. And I wanna burn again. I'll find my way. Through the bitterness I'm feeling. I won't rest. I won't give up. I'm still feeling. Lá no ranch, ó. Nós estamos aqui por chamada de vídeo. Fala aí, seu Tarly aí. O que vai ser? O que vai ser o sexo? É menino ou menina? Vai ser menino ou menino? O que vai ser? É menina. É uma menina? E você, Dona Soria? O que vai ser? Eu? Eu sou a menina. Vai ser uma menina? Vai ser a menina. E aí, Tia Olena? O que vai ser? A menina? A menina? É isso aí. A votação aqui tá grande então pra menina. Valeu! E aí, Tia Olena? E aí, Tia Olena? Tia Olena? Vamos dar minita, pô. Tia Olena? Tia Olena? Tia Olena? Pessoal, ó, pelo vídeo vocês viram, né, que a gente errou feio, errou feio. Não, deu, deu ruim, né, Marcos? Isso aí, gente, ó, não acertamos, mas, ó, o importante é que a gente vai amar do mesmo jeito, né, a alegria foi a mesma. Com certeza, mais um aí pra nós jogarmos a bola junto agora. Isso aí, gente. E o Julinho foi dessa vez que ele conseguiu, né? Mais um aí pra mim. Né, pai? Mais um porinho de novo, tá com ele. Mais um porinho de ano pra mim. É isso aí, gente. É isso aí, galera, obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Deixe seu like, tá, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, tá? É isso aí, galera, obrigado, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON